fazer cabaninha várias brincadeiras de criança né e se você ficasse sem televisão não assistir mais televisão o que que como você ia ficar eu não quero ficar sem televisão por quê porque não que eu vou ficar sem televisão isso é uma coisa ruim tá bom então que legal